Salve, salve galera, tamo na São Paulo paraquedismo, sou o Aquiles, vou levar essa garota para o lado de paraquedas, e aí? Não tô com medo por hora, não, tá de boa. Tranquila? Vou ficar com medo na hora que eu subir, vamos ver lá em cima, vamos jogar. É isso aí, aproveita bastante, bem legal. E vai nas coisas, e enfrenta o medo. Isso vai na mão, isso vai na tua. Oi, vai na minha. Valeu, bora. Eu vou ficar com medo. É isso aí, daqui a pouco a gente cura, beleza? É isso aí, daqui a pouco. É isso aí, daqui a pouco. É isso aí. 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 É isso aí.